Bem-vindos ao nosso canal Rotinas Diárias e Pinturas de Liane Artes. Vamos a mais um vídeo com dicas de como preencher o aviãozinho que está com o nosso bebê. Preenchendo todo o aviãozinho com o azul soft. Preenchendo todo o aviãozinho. Sempre aplicando a tinta nos tecidos e movimentos circulares para que a tinta penetre na trama do tecido. Sempre que aplicar a sua tinta no tecido, você faça movimentos circulares. Eu vou fazer todo esse preenchimento. Daqui a pouco eu volto para mostrar e continuar a execução desse trabalho. Agora com toda a base do aviãozinho preenchido, eu vou fazer a iluminação dos pontos que eu preciso iluminar com o branco. Eu faço isso com a tinta branca. Destacando os pontos de iluminação do meu desenho. Diminuí um pouquinho as cerdas do meu pincel. Peguei agora o pincel 8. Vou iluminar um pouquinho aqui. Aqui. E faço movimentos circulares. Com a iluminação feita, vou agora fazer a primeira sombra com a tinta verde glacial. Vou fazendo sempre uns pontos de profundidade. Local que está por baixo. Vou destacar esse local aqui. Certo? E movimentos circulares após a aplicação da tinta. Aqui, perto do olhinho. E movimentos circulares. Aqui perto do nariz do aviãozinho. Nessa parte aqui, perto da boquinha também. Perto da asa. Vai ficar bem colorido esse nosso aviãozinho aqui. As cores bem alegres. Bem vivas. Vou fazer aqui. Descimar mais um pouquinho. Vai ficar melhor. Aqui. Aonde eu estou fazendo essa primeira sombra com o verde glacial, será exatamente onde irei colocar, fazer a aplicação da segunda sombra. Mas, eu vou aguardar um pouco a secagem dessa aplicação que foi feita agora. Para aplicar a segunda sombra com o cinza Onyx, eu reduzi mais um pouquinho o meu pincel. Porque eu quero trabalhar apenas com o cantinho do pincel para destacar essa sombra nas profundidades. Então, eu diminuí, troquei pelo pincel 6. E faço movimentos circulares com o cantinho do pincel. Aqui, é um local que eu posso destacar e intensificar essa sombra. Aqui, perto da boquinha também. Sempre com a tinta no cantinho do pincel, tá? No cantinho do pincel mesmo, um pouquinho só de tinta. Porque esse cinza Onyx é uma cor forte. Então, a gente precisa ter cuidado quando trabalhar com ela. É apenas um cantinho com pouquíssima tinta. Ele já dá um destaque que a gente precisa no trabalho. Aqui, embaixo da asa. Sempre intensificando essa sombra aonde foi aplicado a primeira sombra. Que, no caso aqui da nossa pintura, é o verde glacial. Chegamos aos 5 mil inscritos. Isso nos deixa muito felizes. Muito obrigada a você que tem chegado no nosso canal, tem nos acompanhado nos últimos vídeos. Sempre que puder, maratona os vídeos do nosso canal para que você conheça outros trabalhos que foram apresentados e compartilhados no canal. Traga pessoas novas, amigas que gostam de pintura em tecido, convide. Compartilhe os nossos vídeos e convide seus amigos, suas amigas, a família, para conhecer o nosso trabalho e fazer parte da nossa família. Nos ajude compartilhando, deixando seu like, seu comentário para nos ajudar na divulgação do nosso canal. Para que muitas pessoas sejam alcançadas com o nosso trabalho. Posso estar ajudando a quem se dedica à pintura, principalmente a de pintura de bebê. Sempre compartilhando nossos conhecimentos, para que você também consiga evoluir no seu trabalho. E assim ficou a base do nosso aviãozinho com a tinta azul soft, iluminando com o branco. A primeira sombra com o verde glacial e intensificando a segunda sombra com o cinza onyx. Vou trabalhar agora essa parte do aviãozinho. E o que der para me compartilhar com você nesse trabalho, nós vamos compartilhar. Adiantei bastante aqui o meu trabalho, e agora vou compartilhar com vocês as cores que eu vou usar para fazer a asinha do aviãozinho. Essa asa da parte de trás do avião, eu vou estar usando o azul bebê, vou iluminar com o branco e fazer a sombra com a tinta azul cobalto. Usei aqui o meu pincel de cerdas tamanho 6, para fazer esse preenchimento, com bastante tinta no pincel, para que penetre na trama da fralda. E fique assim um trabalho com um bom volume de tinta. Os locais de sombra, vocês vão observando aonde eu aplico essa primeira sombra, né? No caso, a única sombra será o azul cobalto. Eu estou fazendo a gravação porque essa pintura eu já fiz na parte da tarde, e o lava-jato está ali a todo vapor, com muito barulho. Então, eu não consigo fazer o vídeo narrando ao mesmo tempo, porque é muito barulho aqui na parte. Então, vamos observando a maneira que eu vou preencher essa asinha do aviãozinho. Vamos agora à parte de iluminar, né? Com o branco. Eu faço uma aplicação dessa iluminação aqui, para destacar essa barrinha, né? Da asinha do avião. E sempre com movimentos circulares, para fazer a mistura das tintas. Isso é bom fazer enquanto ela está molhada, né? A base úmida, para que o branco penetre perfeitamente na tinta que já foi aplicada. Deixe aí o seu like, seu comentário. Se você estiver gostando dos nossos vídeos, das nossas dicas, de compartilhar os nossos conhecimentos. Mesma forma que eu faço, eu compartilho com você que gosta do trabalho de pinturas em tecido. Então, vamos aí observando como que a gente faz a aplicação dessa iluminação, nessa parte da pintura em qual estamos trabalhando nesta toalha fralda. Tchau, tchau. Nessa asa da parte da frente, eu vou estar usando, para fazer a base, o amarelo canário. Vou iluminar com o branco e fazer a sombra com a cor laranja. Acompanhe aí o nosso vídeo mais um pouquinho. Fique conosco até o final desse vídeo, para que você veja como finalizei esse trabalho nesta toalha fralda. Continue conosco e deixe seu like para nos ajudar na divulgação do nosso canal. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiz uma sombra de marrom, com a cor marrom, e o preto, para fazer o olhinho do nosso aviãozinho. Fiz os cílios, com a tinta bem diluída, para fazer esse preenchimento, e o contorno com o pincel 000 e a tinta diluída. Compartilhando com você mais um pouquinho do nosso trabalho nessa toalha-fralda. O narizinho do nosso aviãozinho, eu usei a mesma tonalidade que eu fiz a asinha, tá? Mesma tonalidade. A brusinha do nosso menininho também eu preenchi com amarelo, um tom de amarelo canário, a sombra com o ocre ouro, e iluminei com o branco. Porque o acabamento da nossa toalha-fralda foi um crochê com a tinta matizada em tons de amarelo, a pedido da nossa cliente. Estamos finalizando o nosso trabalho, a parte desse vídeo que estou compartilhando com vocês. Desejo muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso vídeo na pintura desse aviãozinho, nos pequenos detalhes que faz toda a diferença. E assim ficou o nosso trabalho pronto. Agradeço você pela presença, pela sua companhia. Que Deus a todos abençoe e até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça que Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Tchau.